Olá, meus queridos estudantes, vamos para a nossa última aula sobre eletrônica de potência, tá? E nessa aula nós iremos estudar os controladores de tensão, tá? Chamados de CA. Então, pessoal, o que nós vamos ter aqui? Se uma chave com o tiristor for conectada entre uma alimentação corrente alternada e a carga, o que vai acontecer? O fluxo de potência poderá ser controlado variando-se o valor RMS da tensão CA aplicando-se sobre a carga. Esse tipo de circuito de potência é conhecido como controlador de tensão CA. Mas onde é que eles estão aplicados, pessoal? As principais aplicações já estão no aquecimento industrial, tá? Na comutação de conexão de transformadores em cargas, tá? Isso aqui tem energia, tá? Nos controlos de iluminação, no controle de velocidades de motores de indução em polifásicos e no controle de eletroímites de corrente alternada. Isso aqui é onde está aplicado esse sistema, tá? Para transferências de potência, normalmente, são utilizados dois tipos de controle, tá, pessoal? O controle liga-desliga, tá? Chama-lone-off, tá? É o controle de ângulo. Aqui falta um circunflexo de fase. No controle liga-desliga, a chave dos tiristores conecta a carga de alimentação CA por alguns ciclos de tensão de entrada, tá, pessoal? E, em seguida, eles vão desconectar por alguns ciclos também. No controle de ângulo de fase, pessoal, a chave desconecta a carga de alimentação de tensão de entrada, tá? Olha lá na outra, pessoal. Ela desconecta por alguns ciclos e desconecta por alguns ciclos. Aqui já é diferente. No controle de ângulo de fase, ela conecta por uma boa parte do ciclo da tensão de entrada. Os controlos de CA, de tensão CA, pessoal, podem ser classificados em dois tipos. Os controlos monofásicos e os controladores monofásicos e os controladores trifásicos. Cada tipo subdividem em controladores unidirecional ou de meia onda e controle bidirecional ou de onda completa. Dependendo das conexões da chave, existem várias configurações, pessoal, para os controladores trifásicos. Veja que são bastante classificações, tá? Observe o seguinte, pessoal, com cargas resistíveis, nós temos aqui... Observe o seguinte, aqui nós temos a corrente, tá? Aqui temos o tirestore 1, vou acionar a chave, tá? A corrente vai passar. Trazendo aqui para o gráfico, pessoal, aqui está o momento, tá? Que é a tensão da corrente de entrada, tá? E aqui está o momento em que eu acionei a chave para... Pronto, chegou aqui, pessoal, vai começar aqui o hemiciclo negativo. Então, para voltar aqui para o hemiciclo positivo, o que eu vou fazer? Eu vou acionar a chave 2. Então, está aqui representado aqui no gráfico, aqui no momento em que eu acionei a chave 2. Nos controladores, quando eu faço de onda completa com cada onda em comum, o que nós vamos ter, pessoal? Nós temos o seguinte, pessoal. Nós vamos passar aqui a corrente, tá, pessoal? Tirstore T1 é acionado, tá? E aí ele vai o quê? Passa pela cor D2. Pronto. No hemiciclo negativo, tá, pessoal? No hemiciclo negativo, nós vamos ter aqui. É, deu, é, a corrente, o tiristor, o tiristor 2 é acionado, tá? Para voltar para o hemiciclo, para a parte positiva, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos o controlador monofásico de onda completa com o tiristor. Nós temos aqui, em A, o circuito, tá? Essa parte aqui, o circuito. B, a tensão de entrada, que vai partir daqui. Em C, a corrente de saída. Aqui o gráfico da corrente de saída, você está vendo que isso é só o hemiciclo positivo. Em D, o pulso de disparo em T1, tá? Todas as vezes aqui, em que eu vou disparar, T1. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho aqui, a corrente vai passar por T1. Vem. Chega aqui, ó. Aqui nós temos aqui nessa parte. Aqui vai ser em C. Aqui. Pronto. Chegou aqui em T1. O tiristor é acionado, tá? É acionado, tá? E vai voltar para T2, tá? Já quando... Já acontece o seguinte, pessoal. E se eu vou por T2, por D4? Chega aqui, pessoal. Ele é acionado novamente e vai passar por D3, tá? Esse aqui vai ser o hemiciclo negativo, tá? E esse encaminho aqui, D1, passando por T1 até chegar a D2. O hemiciclo positivo, tá? E negativo, D4. Aciona a chave em T1 e passa por T3. Veja que nesse exemplo aqui, pessoal. Nesse circuito eu construí apenas uma única chave, que é T1. Que ele é acionado tanto com o hemiciclo positivo, como para iniciar o hemiciclo, tanto para o hemiciclo positivo, como no estado negativo para ir para o hemiciclo positivo. E aqui nós temos um controlador trifásico, bidirecional, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó. Se eu quero partir de A, pessoal, e chegar em P, então o caminho da corrente vai ser o seguinte. Vai aqui, passa por T1, é acionado a chave, tá? Vem aqui em corrente, passo pelo resistor e chego em P, tá? Agora, eu quero em P e chegar em A. Então, o caminho da corrente, ó, eu vou aqui, a corrente vem, passa por B, chega aqui no tiristor 3, aciona a chave, tá? Segue aqui o caminho, passa pelo resistor, sobe aqui ao ramo, tá? E vem aqui, ó, vai passar pelo tiristor 4 até chegar em A. Agora, professor, como é que eu faço para em B chegar em C, tá? Aqui está B e eu quero chegar aqui em C. Então, eu vou chegar aqui, ó, eu vou seguir o caminho aqui, ó, B, vou passar pela chave 3, aciono a chave, tá? Aí eu tenho o resistor, vou seguir aqui o caminho, tá? Vou passar em C e aqui eu vou passar por T2, ó, vou acionar a chave 2 até chegar em C. Se eu quero de C, professor, até chegar em A, então o caminho vai ser esse aqui. Tá, pessoal, ó, já aciono a chave T5, só eu passo pelo resistor, vou passar por T4 até chegar em A, tá? Veja que é bastante fácil a gente entender essa figura. Aqui nós temos os mais completos, tá, pessoal, a questão por ângulo, tá? Não vou entrar em detalhes nesse vídeo. E aqui nós temos agora, quando o controlador trifásico em forma de delta, pessoal, para um ângulo de 120 graus. Então, eu tenho aqui a corrente A e eu quero chegar aqui em B, tá, pessoal, parte de A para B, é o mesmo caminho, tá? Eu vou aqui, passo pelo resistor, então eu vou passar por T1 até chegar em B. E se for de B para A, pessoal, vou aqui, ó, passo pelo resistor 4 para acionar a chave e sigo o caminho. Agora eu quero de A para C. Então, eu venho aqui, ó, passo pelo resistor T2, aciono a chave e vou chegar em C. E assim, assim, segue os outros caminhos para a gente percorrer. Veja que tem várias opções de chaves, tá, pessoal, para a gente seguir. E lembrando que isso aqui é para um resistor que está com ângulo de 120 graus e carga resistível. Aqui está o caminho, tá, pessoal, aqui a chave, tensão de entrada, tá? Isso aqui para o ângulo, esse grafo aqui para o ângulo de 120 graus, tá? Então, eu tenho aqui, ó, tensão elétrica de A para B. Então, aqui, ó, aqui vai ser 0,30 até chegar aqui, ó. Então, vamos ter um ângulo completo, tá? E aqui nós vamos ter o grafo para cada combinação de um caminho desse aqui, tá? Por exemplo, aqui, eu quero seguir, eu quero seguir de A até C, tá? De A até C, inicia aqui, ó, e vai terminar aqui. Então, o ângulo de A até C vai ser o G2, tá bom? Então, e aqui nós temos os controladores, vamos lá fazer conexões de transformadores, tá? Nós temos aqui o transformador, aqui nós temos os números, tá, de quantas câmaras nós iremos ter. E aqui vai funcionar do mesmo jeito, nós vamos ter aqui, ó, nós temos a corrente, passa por T1, sigo aqui. E aqui eu vou passar por T4 até chegar ao resistor, tá? Até chegar ao caminho do início. Então, o que nós vamos trazer para cá? Aqui em A, esse gráfico, a tensão, a tensão no secundário 1, tá? Em B, é o gráfico da tensão elétrica no secundário 2, tá? Em C, a tensão de saída no caso 1, aqui C, D, nós temos a tensão de saída para o caso 2, aqui está D, tá? Em E, a tensão de saída para o caso 3, esse gráfico aqui, tá? Então, pessoal, vocês façam a leitura aí da apostila, tentem responder a atividade e até a próxima aula, tá?